Po, 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 po Localiza aí, que eu tô no meio do bailão Me localiza aí, que eu tô no meio do bailão Vem das rabeta perfeita, bater com força no chão Vem das rabeta perfeita, bater com força no chão Só não derruba o meu copo, que eu perco a linha Não derruba meu copo, que eu perco a linha Vai, vai, danadinha, faz bumbum bater palminha Vai, vai, danadinha, faz bumbum bater palminha Vai, vai, danadinha, faz bumbum bater palminha Vai, vai, danadinha, faz bumbum bater Ela tentou me rastrear, só que não arrumou nada Peguei meu meiotão e mandei marcha atrás de marcha É fuga na cunhada, ensarradão nas mais taradas É fuga na cunhada, ensarradão nas mais taradas Localiza aí, que eu tô no meio do bailão Me localiza aí, que eu tô no meio do bailão Vem das rabeta perfeita, bater com força no chão Vem das rabeta perfeita, bater com força no chão Só não derruba o meu copo, que eu perca a linha Não derruba meu copo, que eu perca a linha Vai, vai, danadinha, faz bumbum bater palminha Vai, vai, danadinha, faz bumbum bater palminha Vai, vai, danadinha, faz bumbum bater palminha Vai, vai, danadinha, faz bumbum bater Tô escritinho de novo, tá?